Lançamento do Marcelo Matos na direita para o Elias, cruzamento para o Ronaldo, bateu para o gol, para a defesa do René. Essa bola deve chegar fechada, aí o Tcheko vem embora da marca do pênalti, tentou tocar o Willian, voltou para o Ronaldo, de pé à direita, arriscou para o gol, subiu o zagueiro para cortar lá dentro. O torcedor do Corinthians já estava preparando o grito de gol. Para a cobrança, Tcheko, quem bateu foi o Ronaldo, bateu em cima do René, o rebote, a bola vai para fora. Alguns torcedores do Corinthians aqui embaixo gritaram gol, principalmente do pé direito do Tcheko, de pé direito, cruzamento para a área, quem recebeu o Ronaldo, condição legal para fazer um golaço, para fazer um golaço. Gol do Corinthians, do fenômeno Ronaldo. Aos 44 minutos desse primeiro tempo, o Ronaldo tinha condição, sim senhor, um Corinthians, zero, Mirasol. Alessandro, por dentro, para o Tcheko, já passou o Ronaldo, o Tcheko viu, tocou para ele, o Bandeira deu o impedimento do Ronaldo. O torcedor comemora. Eu já olhei rápido para o Bandeira, e o Bandeira pegou a posição do Ronaldo, assistente número 2, o Davi Botelho Barbosa. Ferreira, trabalha pela esquerda, Ferreira, cruzamento de Trivela, passou pelo Felipe, passou pelo Balbuena, tentou uma bicicleta, bola para ela, para o Ferreira. Gol do Mirasol, Ferreira, número 18, no erro, na saída do goleiro Felipe, o Ferreira de cabeça, empata o jogo. Dentinho, Elias, que bolão para o Ronaldo, condição legal, tanto tocar, não veio o Tcheko. Segunda bola do Elias, pé direito, uma bomba para o René, fase da defesa, a bola vai para o escanteio. O Danilo, se aproxima da área, puxa para o pé direito, o estreante, vem cruzamento, vem a bola para ela, toca de cabeça, o Bandeira pegou o impedimento de novo. O Dentinho já ia sair para comemorar. Difícil, hein, Lino? É, agora parece que o Botelhão pisou na bola, a impressão que a gente tem de que está na linha. Marcelo com o pé direito, joga curto para o Tcheko, Tcheko Alessandro, deu certo a tabela, para o Biu de pé direito, arriscou para o gol, para a defesa do goleiro René, que põe para o escanteio. Aí a jogada do Dentinho, e o árbitro vai dar cartão amarelo para o número 2, para o Marinho, que já tem amarelo.